Boa noite a todos. A Câmara Municipal de Belo Horizonte reúne-se em caráter solene para entrega do título de cidadania honorária ao Sr. Milton Ferreira de Assunção. O projeto de indicação é de autoria do vereador Vanderlei Porto. Informamos que esta solenidade está sendo transmitida ao vivo pelo portal da Câmara www.cmbh.mg.gov.br. Para presidir os trabalhos dessa reunião solene, anunciamos a entrada nesse plenário do vereador Vanderlei Porto, acompanhado do Sr. Milton Ferreira de Assunção. Convidamos também João Victor Assunção, advogado criminal, filho do homenageado. Breno Nogueira, cineastra, produtor audiovisual, sócio das produtoras Aldeia Produções, dromedário, cinema e vídeo, amigo do homenageado. Alex Souza, cantor da dupla Alain e Alex, amigo do homenageado. Dr. Marco Sampaio, médico e empresário da Clínica Origem. Dr. Jorge Abel Nepomuceno, médico. Dr. Jorge Abel Nepomuceno, médico. Alain Rodrigues, cantor da dupla Alain e Alex, amigo do homenageado. Sr. Ambrósio Viganor, amigo e irmão do homenageado. Para presidir a esta solene, a presidência da mesa, vereador Wanderlei Porto. Sob a proteção de Deus e em nome do povo de Belo Horizonte, declaro aberta essa reunião solene. Todos em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional do Brasil. O Hino Nacional do Brasil Conseguimos conquistar com o braço forte, em teu seio, a liberdade desafia o nosso peito à própria morte. Ao Pai, amado, 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 salve, salve. O Brasil, só o ministro, lá no Rio, já na mão de esperança a terra desce. Sim, ganho conosco, seu visão no livro, a imagem do purgador explodce. Música 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 Convidamos também para compor a mesa o deputado federal Mauro Lopes. Música 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 Registramos e agradecemos as seguintes presenças. Senhor Luiz Otávio Reimond, sócio do homenageado. Irmãs do homenageado, Marli Ferreira de Assunção, Marta Ferreira de Assunção. Ouviremos o vereador Manelê Porto, autor do projeto de indicação que resultou na concessão do título de cidadania honorária ao senhor Milton Ferreira de Assunção. Quero aqui cumprimentar o amigo, o irmão, nosso novo conterrâneo, Milton Ferreira de Assunção, nosso homenageado, deputado federal Mauro Lopes. Um prazer tê-lo aqui conosco, prazer tê-lo aqui conosco. João Vitor Assunção, advogado criminal, filho do homenageado. Senhor Breno Nogueira, cineasta, produtor audiovisual, sócio das produtoras Aldeia e Produções Hidromedário Cinema e Vídeo. O amigo de longa data, o Alex Souza, cantor da dupla Alain Alex, amigo do homenageado. A oportunidade também cumprimento o Alain, também de longa data, que a gente já se conhece, também amigo. O amigo também de longa data, o senhor Ambrósio Viganô, o Pitch. Doutor Marcos Sampaio, médico, empresário. E o doutor Jorge Abel Nepomuceno, também médico. Boa noite a todos. Pra nós é uma alegria poder recebê-los nessa noite tão especial, onde eu me sinto honrado em estar concedendo esse título ao nosso amigo Miltinho. Hoje estamos aqui reunidos para homenagear não um grande político, um grande jurista, ou até mesmo um cientista, mas nós estamos aqui para reconhecer como cidadão de Belo Horizonte um homem que nos traz o exemplo da simplicidade, da generosidade, da fé no trabalho, da valorização da amizade e da boa convivência. Há mais de 50 anos, o Miltinho deixou a sua boa despacho na região do Alto São Francisco e veio com a família para Belo Horizonte. Caçula, entre oito irmãos, ainda adolescente, perdeu os pais, e começava aí uma história de luta, mas também de vitória. O Miltinho, como é mais conhecido, apaixonado pelo futebol, chegou a jogar no dente de leite do América, seu time de coração, mas logo descobriu que o seu futuro estava além das quatro linhas. Amparado pelo amor fraterno dos irmãos e já desenvolvendo a firmeza de propósito que se tornaria uma de suas características marcantes, estudou com afinco e conseguiu uma colocação em um banco. Aproveitou bem a oportunidade para extrair dali experiência, extrair dali lições que seriam úteis ao longo de sua vida. E seguiu em frente. Alguns anos mais tarde, transferiu-se para o ramo de atividades que se tornaria a base de sua vida profissional, passando a trabalhar numa concessionária de automóveis, que foi o ponto de partida para os seus lances mais ousados. Em pouco tempo, começou a empreender na compra e venda de veículos e consórcios, com dedicação e percepção refinada e muita intuição. Alcançou o pleno êxito dos negócios e cultivou muitos amigos. Além de estabelecer como empresário de sucesso, gerando empregos na nossa cidade, movimentando a economia de Belo Horizonte, Miltinho Assunção criou uma extensa rede de relacionamentos, contribuindo para o surgimento de novos negócios e para a prosperidade de muita gente. Pai de João Vítor Assunção, advogado, criminalista de 24 anos, e de Lucas Azevedo Assunção, estudante que completa hoje 14 anos, Miltinho poderia se considerar um homem realizado e descansar. Mas o espírito empreendedor e o raro tino comercial o levaram a expandir seu campo de atuação e hoje dirige várias empresas. Sempre atencioso com os colaboradores, incentivador dos empreendedores e fortalecedor da nossa economia, bom despachance de nascimento e Belo Horizonte, agora, por adoção. Miltinho, receba agora essa justa homenagem, tornando-se cidadão honorário da capital mineira, da nossa querida Belo Horizonte. Um grande abraço e obrigado a todos. Para suas palavras, convidamos o deputado federal Mauro López. Boa noite a todas, boa noite a todos amigos aqui, que se encontram aqui, amigos do Miltinho. Quero fazer a saudação à mesa em nome do nosso vereador Ali Aquino e também cumprimentar o nosso Miltinho. Em nome de vocês, dessa composição da mesa, eu saúdo todos os componentes aqui. Olha, para mim, é uma alegria muito grande estar aqui, nesta tribuna, nessa homenagem tão justa que está sendo prestada ao Miltinho. Miltinho é um amigo diferenciado. Ele é amigo dos amigos, leal, companheiro de todas as horas. E amigo é aquele que realmente, às vezes, é melhor mais que o meu irmão, quando, nas qualidades do Miltinho. Fui pego de surpresa aqui, mas emocionado. Quero fazer aqui essa justa homenagem e dizer, Miltinho, você é um lutador, é merecedor, inclusive com o seu filho João. É o seu orgulho da sua vida. Já novo, advogado, e eu, como amigo particular do Miltinho, me sinto feliz de ter essa amizade. E aqui, vejo aqui tantos amigos do Miltinho, como estão aqui, não vou citar nome, porque todos são amigos, companheiros. E quero dizer, essa noite para mim é uma noite diferenciada. Vai marcar na minha memória essa data de hoje, do dia 8 de agosto, que vai ficar marcada na minha memória essa grande homenagem. Que Deus nos abençoe e muito obrigado. 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 Convidamos para as suas palavras João Vítor Assunção. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Queria, inicialmente, cumprimentar a mesa na pessoa do nosso vereador, Wanderley, que muito nos honra com essa homenagem ao meu pai. E cumprimentar todos os presentes na mesa. A mesa é grande, não vou entrar nominalmente, mas todos sabem o carinho enorme que eu tenho, pessoas que eu considero como padrinhos. Enfim, é um prazer estar aqui e poder falar um pouco do meu pai. Nessa oportunidade, é um prazer enorme tê-los aqui. E, embora todos aqui estejam para falar um pouco sobre o que é a amizade do meu pai, eu vou falar um pouco na figura de filho, embora seja um pouco suspeito. Aproveitar o dia dos pais. Então, o que eu queria deixar aqui é o referencial que todos vocês já sabem de uma pessoa, além de um grande companheiro, meu ídolo, meu referencial de trabalhador, de ética, de amizade, enfim, todas as melhores qualidades que alguém pode ter e que eu me espelho muito e por sempre se esforçar ao longo de toda a sua vida para dar a mim, meu irmão, todas as condições que muitas vezes ele mesmo não pode ter. Então, do meu fundo do coração, pai, merecidíssima homenagem, parabéns, amo você e agradecer a todos os demais presentes aqui. É um prazer tê-los aqui. Muito obrigado. Boa noite a todos. Obrigado. Para as suas palavras, convidamos Breno Nogueira. Boa noite a todos, a todas. Estou com uma colinha aqui, porque o Miltinho merece palavras que espero sejam belas. Me disseram que eu teria três minutos para falar sobre o Miltinho, ou Milton Assunção, a gente conhece ele mais como Miltinho. falei, poxa, três minutos é muito pouco para falar sobre ele. Teria que ter aí algumas horas para falar das qualidades dele. Mas eu pensei aqui em... Vou resumir nesse pouco tempo que me deram. E aí pensei em algumas palavras. A primeira, uma palavra que hoje está muito na moda, mas que eu acho que representa bem ele, que é a generosidade. O Miltinho, se tem alguém que está precisando de algo, que ele sente que essa pessoa está ali em busca de algo, ele é o primeiro a aparecer e prestar alguma contribuição. Este novo Belo Horizontino, o nosso agora conterrâneo, tem um coração enorme. Inúmeras vezes eu vi ele fazendo a diferença para outras pessoas, inclusive para mim. E acredito que aqui todos, que os amigos que estão aqui tenham tido essa possibilidade de ser ajudado por ele. Uma outra palavra que me vem à mente com o Miltinho é carisma. Ele é daquelas pessoas que quando chegam no lugar, elas tomam conta do lugar. Ele vira o centro das atenções. Ele tem essa capacidade de não só comunicar, mas de unir pessoas. E aí ele se transforma num amigo dos amigos. Ele é amigo de toda a minha família e dos meus cunhados, do meu falecido sogro, do meu pai, porque ele tem essa capacidade de interagir e se comunicar muito bem com todo mundo. Uma outra palavra é alegria. o Miltinho tem sempre um sorriso estampado no rosto. E mesmo nos poucos momentos de tristeza que ele compartilhou comigo, rapidamente ele saía daquela história para poder voltar a sorrir e mudava de rumo. Então, são três palavras que eu acho que representam muito bem ele. Generoso, carismático, alegre. Miltinho é tudo isso e muito mais. Eu vou finalizar agradecendo aqui ao vereador Vanderlei Porto por prestar essa justa homenagem. Ela é merecida, sem dúvida alguma, e acredito que fala em nome dos muitos amigos que o Miltinho tem. Belo Horizonte ganha hoje um novo filho. Sorte minha, viu, Miltinho, de há muito ter ganho você como irmão. Parabéns. Nesse momento, ouviremos Alex Souza. Boa noite a todos aqui da mesa também, meu amigo, meu irmão, Vanderlei Porto. Parabéns por essa homenagem ao nosso querido Miltinho. Falar do Miltinho é muito fácil. Falar do Miltinho eu uso a palavra gratidão, porque eu sou muito grato ao Miltinho por onde eu estou hoje na minha vida e na minha carreira. O Miltinho foi aquele cara que me deu o primeiro emprego aos 11 anos de idade, foi aquele cara que me deu o primeiro violão também aos 11 anos de idade, foi aquela pessoa que, como se diz, movimentou tudo para que eu fizesse o primeiro show e hoje, depois de vários DVDs gravados, CDs gravados, é onde, por onde a gente passa por esse Brasil, a gente sempre tem que lembrar do nosso querido Miltinho Assunção. Então, eu sou muito grato a Deus pela vida dele, tenho certeza de todos os amigos também, estar ao lado dele é sempre aprendizado, a gente sempre aprende, ele está sempre puxando a nossa orelha, sempre pegando eu e a Alain de jeito, quando ele vê que tem alguma coisa errada, ele vai lá e manda chamar na sala dele e a gente já sabe o que acontece. Mas, eu só quero agradecer de fazer parte desse momento na vida dele, espero que outros venham porque ele merece, a gente é um cara que merece tudo de bom e do melhor dessa vida, porque ele é um camarada que proporciona também o bem para várias e várias pessoas, e eu tenho certeza que todos aqui sabem muito bem disso. Deus te abençoe, eu te chamo de amigo, eu te chamo de irmão, eu te chamo de conselheiro, e acima de tudo você sabe disso, eu te chamo de pai. Obrigado por tudo, te amo, viu? Deus te abençoe. Registramos e agradecemos pela presença, Fernando Melo Viana, membro do Conselho Superior do Hospital Felício Roxo. Para suas palavras, convidamos Alan Rodrigues, amigo do homenageado. Boa noite a todos. Que honra, que alegria no meu coração. Eu tinha um grande irmão, querido amigo, quantas histórias maravilhosas, como o Alex disse aqui, um maior incentivador da nossa carreira, tantas lembranças boas, e gratidão, obrigado por estar aqui, falando de você com tantos amigos que amam, e amam muito, porque você é verdadeiro, porque você é um grande irmão, você é um cara muito querido e amado por todos. Obrigado, do fundo do meu coração, meu time. Parabéns. Mais que maravilhosa essa homenagem a você. Boa noite. Obrigado. Obrigado. Para as suas palavras, convidamos o senhor Ambrósio Viganor, amigo e irmão do homenageado. Boa noite a todos. Queria aqui agradecer o ilustre vereador com essa homenagem muito singela, muito boa para o Miltinho, merecidamente. E queria endossar também as palavras do Mauro Lopes, que tirou essas palavras da minha boca. Que o Miltinho é o irmão, amigo de todas as horas, não pede dinheiro emprestado para ninguém, e é um grande amigo mesmo. E sempre nas horas boas ou ruins, ele está com a gente. E essa homenagem, eu acho muito justa, porque ele merece. É um batalhador, lutador, um guerreiro. E muito obrigado a todos aqui presentes que é o Miltinho, e essa mesa bacana, Mauro Lopes, Vanderlei de novo. Amém. Boa noite. ouviremos agora o doutor Marcos Sampaio. Boa noite a todos. Boa noite a mesa, boa noite a Vanderlei Porto. Bem, falar do Miltinho é... Eu acho que nesse ano é muito mais fácil, porque é o ano da imaginação, né? Diz que todo ano de eleição você pode ser imaginativo. Eu acho que é uma das coisas que mais descreve o Miltinho, lealdade, bom humor, generosidade. Eu pensei em algumas histórias para contar, mas várias delas são proibidas, então, não vou poder contar. Mas tem uma que é muito boa que expressa a generosidade dele. Eu precisava ir para a fazenda e ele me emprestou um carro. Eu devolvi esse carro para ele um ano depois. E isso demonstra o tamanho do coração e que, se alguém precisa de carro, é só ligar para ele. Muito obrigado a todos. Uma boa noite. Para as suas palavras, convidamos o doutor Jorge Abel Nepomuceno. Boa noite a todos. Eu sou amigo do Miltinho, acho que pouco tempo comparado com todos vocês até aqui, talvez uns 20 anos. E desses poucos 20 anos que eu conheço o Miltinho, que acho que são poucos, várias coisas me marcaram na minha amizade com ele. Uma das coisas que mais me marcou foi o fato dele de ter me escolhido para ser o seu obstetra. Opa, Miltinho teve um filho com o Jorge. Não, não foi isso, não. Eu fiz o parto do filho mais novo dele há 14 anos. E ontem, ou melhor, hoje pela manhã, a gente almoçando, ele me lembrou desse fato. Eu falei, meu Deus, é verdade. Uma coisa que me deixou muito feliz de proporcionar para ele, talvez, um momento emocionante da vida dele. Miltinho, a característica maior dele é ter amigos. E me impressiona muito um lugar que eu vou que o Miltinho não encontre com uma, duas, três, quatro, cinco pessoas. É o cara que tem mais amizade. Eu nunca vi. Inclusive, eu fiquei sendo amigo do Miltinho através do Marcos. O Marcos era amigo do Miltinho e ficou meu amigo. O Miltinho é amigo de todo mundo desse jeito. É uma corrente eterna de amizade. No dia do amigo, você pode contar que o Miltinho vai te mandar uma mensagem. Feliz dia do amigo. e sempre tem uma mensagem boa e bonita para te lembrar que a coisa às vezes está difícil, mas pode ficar melhor se você tiver ele como amigo. Parabéns a todos da mesa, parabéns especialmente ao Miltinho, parabéns a todas as histórias curiosas e engraçadas aqui. E eu não venho contar uma história muito engraçada, venho contar uma história feliz. Miltinho, né? É um cara feliz. Graças a Deus ele está junto com a gente. Muito obrigado a todos. Boa noite. Passamos a entrega do pergaminho que contém o título de cidadania honorária destinado ao senhor Milton Ferreira de Assunção. Nesse momento, o vereador Vandélei Porto fará a leitura dos dizeres constantes no pergaminho e procederá à entrega da honraria ao homenageador. Município de Belo Horizonte, cidadania honorária. O povo de Belo Horizonte, por seus representantes, concede o presente título de cidadania honorária de Belo Horizonte ao senhor Milton Ferreira de Assunção em reconhecimento de sua relevante atuação em favor do interesse coletivo. Câmara Municipal de Belo Horizonte, 8 de agosto de 2022. Autor da proposição, vereador Vanderlei Porto, presidente dessa casa, vereadora Nelly Aquino. de São Paulo. Vamos segurar ele. Ele é seu agora. Agora uma foto para a mesa. para as suas palavras, convidamos o mais novo, cidadão honorário de Belo Horizonte, o senhor Milton Ferreira de Assunção. Boa noite, pessoal. Obrigado, pessoal. Obrigado. poder ser alguém mais na comunidade. Obrigado, deputado Mauro Lopes, pelo carinho e amizade de sempre. Obrigado, Beno Nogueira, que já seguiu muito o conselho meu. Está muito bem. Eu fico feliz disso. Obrigado, doutor Marcos Sampaio. Me explora muito, é verdade isso. Obrigado, meu filho, por ser essa pessoa maravilhosa que você é. Está precisando só ganhar dinheiro. Obrigado, Alex, pelas belas palavras. Obrigado, Alan. Obrigado, meu irmão Ambrose Viganó, famoso pitch. Fiquei preocupado com o discurso dele, porque ele tem, falta uns parafusos, mas é gente boa. Obrigado, doutor Joajabel. Obrigado, novamente, a todos vocês. Eu não tenho outra coisa aqui a não ser agradecer. Agradecer a todos, a população em geral, desde quando eu cheguei aqui na década de 70, ainda criança, e aí, felizmente, por ter uma memória muito boa ainda, graças a Deus, eu tenho lembranças de pessoas de todas as épocas e guardas histórias. Eu acho que o mais importante, eu falo que melhor do que ter muitos amigos e ter muitos amigos e gostar dos amigos, é ter a memória boa para lembrar dos amigos e das histórias. Obviamente, a gente não pode revelar determinadas coisas, mas eu pretendo escrever um livro e aí eu vou contar todas as histórias, algumas eu vou usar codinome para não causar problema. E aí, a gente não pode convidar a todos, porque tem limitação de espaço aqui, mas eu gostaria de agradecer a todos vocês pelo carinho, pela amizade, como também agradecer a todos os que estão ausentes, que não puderam vir, que me mandaram mensagem, outros que eu não convidei, porque não lembrei, porque realmente, felizmente, tem a vantagem de ter muitos amigos, mas, ao mesmo tempo, tem um lado que a gente não consegue conviver com todos. é o que eu gostaria. Então, peço desculpas, primeiro, agradecer a todos e, segundo lugar, desculpa, se em algum momento eu falhei, eu não agradei, eu peço desculpas imensamente a todos. Então, eu só tenho a agradecer, agradecer a todos vocês, que são amigos, que às vezes, que são amigos de uma semana, eu acho que eu me apaixono fácil demais com os amigos. Então, eu sou capaz de apaixonar com amigos em uma semana, em dez dias, e aí essa paixão permanece, e não dá para citar todos aqui, porque cada um, a gente tem uma história, um conto diferente, eu até não vou citar todos, mas eu vou citar um aqui, que para comprovar que realmente eu jogava no América, é o Chiquinho. Levanta aí, Chiquinho. Chiquinho jogou comigo, a gente tinha 12, 13, 14 anos, não é, Chiquinho? E, graças a Deus, assim como ele, eu tenho várias histórias de gente que passaram a minha vida e continua, não continua mais, porque a gente vai surgindo compromisso, novas amizades, e não dá para atender a todos. Mas obrigado, obrigado de coração a todos vocês, obrigado, Wanderlei, por essa honrosa homenagem. Boa noite a todos. E aqui, tem um coquetel aí que acho que é por conta do Wanderlei, viu, gente? Obrigado. Para as suas considerações finais e o encerramento regimental dessa reunião solene, o vereador Wanderlei Porto. Quero mais uma vez agradecer a todos pela presença, dizer, meu time, que é uma verdadeira honra, verdadeira alegria, nessa noite tão especial em que Belo Horizonte ganha mais um filho. Então, sem delongas, não é, Pete? Para a gente encerrar logo, quero agradecer toda a equipe da Câmara, Municipal, cerimonial, som, fotografia, segurança, assessoria e desejar a todos uma ótima noite. Muito obrigado. E declaro encerrada essa reunião solene. Informamos que haverá um coquetel no hall da presidência. As fotos e a gravação dessa solene estarão disponíveis no portal da Câmara www.cmbh.mg www.gov.br Muito obrigados. Tenham uma boa noite.